Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, tipo assim, no vídeo de ontem eu fiz um vídeo um pouco diferente né Eu não falei sobre novidades do jogo, então nesse vídeo é claro Eu vou comentar alguns assuntos bem interessantes e novidades também Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Olhem só, poucos dias atrás lançou na loja o novo pacote iniciante né No caso dessa temporada, que como eu já tinha comentado no canal É o pacote Iris, que contém a skin da Iris, a sua mochila rotatória, a picareta machado multicolorido E mais 600 bucks, assim como tem em todo o pacote iniciante O pacote custa 15 reais e 50 centavos E eu achei a skin muito bonita, ela tem dois estilos com capuz e sem capuz, como dá para ver na tela E é sério, eu percebi que tem muita gente comentando que achou esse pacote o melhor pacote iniciante já lançado até hoje no jogo E eu até que concordo com isso, porque eu também gostei muito do pacote Tem a skin que eu achei muito bonita, a picareta também é muito legal Talvez a mochila, o único item que não é tão legal assim, na minha opinião é claro Mas eu acho que o pacote está muito justo pelo preço, tá ligado? Então deixe embaixo nos comentários a sua opinião também sobre esse pacote Se você também acha que é o melhor pacote iniciante já lançado até hoje no jogo Pelo jeito a galera gostou bastante desse novo pacote E bom, olhem só, agora mudando de assunto Eu quero falar sobre um spray gratuito que você pode pegar hoje à tarde aí na sua conta Olhem só o que foi comentado lá no Twitter do Fortnite Achou que tinha acabado o carnaval? Que nada meu fulhão Das 14h às 19h no horário de Brasília de hoje Teremos drops do spray exclusivo batida de carnaval em canais da Twitch Então hoje à tarde, nesse horário Se você assistir pelo menos 30 minutos de qualquer uma dessas lives que eu estou mostrando na tela a vocês Você consegue na sua conta esse spray aqui Claro né, que um spray não é um item tão da hora assim De qualquer forma é um item gratuito e exclusivo que você pode pegar na sua conta E outra coisa que eles comentaram no Twitter é sobre a opção de deixar sons silenciados de gesto Essa opção tinha sido lançada somente no PC Mas agora ela está disponível em todas as plataformas Então se você é youtuber, streamer e jogava né Joga no caso no Playstation 4, Xbox É uma opção muito legal pra você habilitar no menu né Que você deixa mutado as danças Assim você não toma copyright e não tem problemas em postar vídeos no Youtube e tudo mais ok? E bom, olhem só, outra parada interessante que eu quero falar aqui no vídeo É sobre a skin do Capanga Tipo assim mano, eu vi esse post no Reddit publicado pelo usuário BiasRepairon784 E eu achei muito legal falar sobre isso Porque ele comentou que ele achou a skin do Capanga né Do lado da sombra muito legal E eu também concordo muito com isso Quando eu vi esse Capanga pela primeira vez Eu pensei, mano, porque essa skin não é lançada na loja Eu achei a skin muito legal E pelos comentários desse post a galera também gosta muito desse personagem Só que tem uma coisa É muito improvável que a Epic vai lançar né Os Capangas, tanto do lado sombrio Quanto do lado espectro na loja Porque não faria sentido né Você ter skin de Capanga na partida Então você já entrar né Digamos que direto nos cofres e tudo mais Então ia ser meio que roubado tá ligado Ter essas skins agora nessa temporada Mas uma coisa que eu achei muito legal Foi esse comentário no post né Publicado pelo TopTrash21 Ele falou o seguinte Imagina se perto do final dessa temporada Eles lançam uma skin na loja Chamada o Capanga E eles colocam todos os estilos na skin Que a gente conhece nessa temporada Ou seja, o estilo das sombras Espectro e tudo mais E mano, isso faz muito sentido Tipo assim, essa temporada tem esse tema aqui né De espiões e tudo mais Então pra mim realmente né Não faz sentido a skin do Capanga Ser lançada agora nessa temporada Mas quando a temporada terminar E esse tema né Sair do jogo na próxima temporada Que eu acho que vai acontecer Será muito legal se a Epic lançasse na loja Essa skin do Capanga Não só do lado das sombras Como também do lado do espectro Só que na mesma skin Somente com estilos diferenciados Eu acho que será muito legal né Só que claro, nada confirmado Apenas um post que eu achei interessante Falar pra vocês Então comenta aí Se você também acha que será bacana Skin do Capanga Ser lançado no final dessa temporada Aí na loja do jogo E já que eu falei agora Sobre o lado das sombras Espectro e tudo mais Eu quero falar uma coisa Muito interessante De um modo por tempo limitado Que possivelmente Vai ser lançado muito em breve De acordo com o Likra Firemonkey A Epic Games está desenvolvendo Dentro dos arquivos Um modo por tempo limitado Chamado Guerra de Facções As facções no caso é claro É a espectro e a das sombras Que são as que estão envolvidas Na história do jogo Nessa temporada né Então aquele computador Que mostra lá no menu No passe de batalha Que mostra as imagens Das facções embaixo Que tem breve Possivelmente É desse modo por tempo limitado Que será lançado no futuro Só que uma coisa Muito interessante É que tem um pessoal Comentando que na verdade Não vai ser apenas Um modo por tempo limitado Mas sim vai decidir Qual lado vai ganhar Na história dessa temporada Se quem vai ganhar Vai ser o lado das sombras Ou o lado do espectro Porque de acordo com os Likers Você vai ter que escolher Qual lado você quer Espectro ou das sombras E o lado mais escolhido Possivelmente Vai ser o lado vencedor Na guerra dessa temporada Vou dizer assim E vai mudar O futuro da história do jogo Ou seja Nós podemos decidir O futuro da história Na próxima temporada Só que é uma coisa Que não é confirmada Apenas especulação Mesmo assim Achei um negócio Bem interessante Para ser falado aqui no vídeo Se tiver outra informação Sobre esse modo Que vai ser lançado É claro Eu vou trazer aqui no canal Para vocês Mesmo assim Já deixe embaixo nos comentários Qual lado você prefere Lá do espectro Ou lado das sombras E gurizada Aposto que todo mundo Lembra ou pelo menos Já ouviu falar Da Double Pump Que era uma técnica Na verdade Um bug né Considerado pela Epic Games Que era muito usada Nas primeiras temporadas Do jogo Que era simplesmente apelão Então tipo assim Nessas últimas horas Tem muitas pessoas comentando A respeito de um vídeo Que possivelmente Nessa temporada Tem um outro jeito De você aplicar Double Pump Exatamente Enfim Olhem só esse vídeo Como deu pra ver Parece mesmo Uma tática Da Double Pump Só que não é confirmado Se ele fez isso mesmo Ou se foi apenas Um bug Do modo replay Se a Double Pump Voltou nessa temporada Podem ter certeza Que a Epic Games Vai remover em breve Já que é considerado Um bug De qualquer forma É um assunto bem interessante Que eu tinha que falar Pra vocês Se algumas outras informações Foram descobertas A respeito da possível Volta da Double Pump Nessa temporada É claro Eu vou atualizar vocês Aqui no canal Ok? E galera Todo mundo sabe Que uma grande novidade Dessa temporada É a skin da Maya Já que é uma skin Completamente customizável Você pode personalizar O cabelo dela Tatuagem Capacete Roupa e etc Só que você só pode Customizar né Completando certos desafios Que vão ser liberados Ao longo das próximas semanas Até o final Dessa temporada Mas já foi encontrado Dentro dos arquivos Todos os desafios da Maya Que vão ser liberados E eu vou comentar Sobre eles agora Aqui para vocês Olhem só O primeiro desafio Que já foi liberado Na primeira semana É para você alcançar Especialista em Rifle de Assalto Causando 250 de dano Com Rifle de Assalto Na mesma partida O segundo desafio Para você ficar em top 20 Numa partida Bem fácil também O terceiro Para você alcançar Especialista em Pistola Causando 150 de dano Com pistolas Na mesma partida Para você conseguir A medalha de ouro De batalha Eliminando 8 oponentes Na mesma partida Esse desafio Já vai ser um pouco Mais difícil Mas no modo Equipe Tumulto Com certeza Vai ser muito mais fácil Alcançar Especialista em Espingarda Causando 150 de dano Com Espingardas Na mesma partida Conseguir a medalha de ouro De sobrevivente Sendo um dos últimos 10 vivos na partida Bem de boas também Alcançar Especialista Em Submetralhadora Causando 150 de dano Com SMGs Na mesma partida Conseguir a medalha de ouro De vasculhador Vasculhando 12 baús Lhamas Ou drops aéreos E o último desafio Da Maia Que vai ser liberado Nessa temporada Vai ser para você Sobrever mais que 500 oponentes Um desafio bem de boas também Então se você gostou bastante Da skin da Maia Fique ligado Os desafios vão ser liberados Ao longo das próximas semanas E você vai conseguindo Acustomizar tudo Que tem na personagem Uma parada que eu achei muito legal Mas um detalhe Que eu já comentei aqui também É que a mudança é permanente Então se você escolher Tal tatuagem Com tal cabelo Com tal capacete A mudança é permanente Não tem como você Personalizar depois Tá ligado Ou seja Escolha com sabedoria Afinal a skin Vai ficar permanente Aí no seu inventário Beleza E ontem de manhã Manos deles lançaram Uma atualização Somente para correções de bugs Olhem só o que eles escreveram No Twitter Nós lançamos um patch De manutenção Para corrigir erros conhecidos No Battle Royale A lista de erros corrigidos Correr após editar uma peça Assistência de mira Funcionando de forma inconsistente Controle não funcionava Ao entrar no cofre da Maia E o erro que fazia Com que certos textos Aparecessem em inglês no PC Também foi resolvido Esse erro né Tava muito chato né Muitas coisas Tava em inglês Uma parada que quem não entende Fica muito confuso mesmo Mas agora já foi corrigido E bom Já que eu tô falando agora Sobre bugs O último assunto né Que eu separei nesse vídeo É sobre um vídeo postado lá no Reddit Pelo usuário chamado ChineseNumbleDog Que ele mostra um bug Muito sinistro Com a tirolesa Obviamente A tirolesa com certeza É o item que mais Causou problemas até hoje No jogo E depois da última atualização Ela voltou a ter outro problema Muito conhecido aí Pela galera Que de vez em quando Quando você sai da tirolesa Você fica com ela Na partida toda Ou seja Você vai ter o efeito De ficar voando na tirolesa E quebrar objetos Ao longo de toda a partida É um bug completamente Apelão Enfim Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver então Esse bug bem crítico Da tirolesa Voltou no jogo Eu já tô até prevendo Que em breve Epic vai escrever Que a tirolesa Foi removida Por tempo limitado Por correções de bugs Por enquanto Eles não comentaram Nada sobre o assunto Mas eu acho que em breve É claro O bug vai ser corrigido Por eles Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Da ideia de uma skin De capanga Ser lançada na loja No final dessa temporada Com todos os estilos De capangas Que a gente conhece No mapa do jogo E eu acho que será Uma ideia simplesmente Insana mesmo Mas é claro Quero saber as opiniões De vocês E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande pro amigo seu Para ele ficar sabido Das notícias e novidades Para ele comentar O que ele achou Do pacote iniciante Da skin da Iris Se ele também curtiu Muito o pacote ou não E também para ele ficar ligado Que em breve Possivelmente Vai ser lançado O modo por tempo limitado Guerra de facções E todo mundo Vai ter que escolher O lado espectro Ou o lado das sombras Então já deixe nos comentários Também qual lado Você escolheria Caso o modo fosse lançado Muito em breve aí Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui